Olha, mais uma novidade pra você, hein? A Galeria de Lojas e Serviços do Big da Beira Rio também está aqui no programa Upshop. E a Drica Marques, cabelo e estética, quer ver você muito mais bonito, quer realçar ainda mais a sua beleza. Você está observando nas imagens aí todos os procedimentos que você vai encontrar aqui. Gente, presta atenção nessa promoção incrível que a Drica Marques fez pra você. Somente no mês de agosto e setembro, pé e mão com o mesmo profissional, só R$ 25,00. E agora pra você relaxar aí, pra ficar muito bem pro dia a dia, a massagem a partir de R$ 30,00 a sessão e tem também limpeza de pele por R$ 40,00. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai sair daqui muito mais bonito. Tiago, na Amazon Pet nós encontramos os mais lindos filhotes de Joinville e região, não é mesmo? É isso mesmo, Diego. Podendo parcelar em até 60 vezes no cartão crediário ou em até 10 vezes no cartão, certo? E temos a maior variedade de peixes, acessórios, medicamentos e rações. Venha e confira. Seu carro muito bem cuidado com o Auto Center H2O. Vai encontrar aqui serviço de som, alarme, película, suspensão, freio elétrico, balanceamento, alinhamento, lavação e troca de óleo. Falando em troca de óleo, gente, presta atenção na promoção que a Auto Center H2O fez pra você aí de casa. O óleo Castrol original, hein? SL 20W 50 por apenas R$ 13,90 o litro. Você tem que trocar o óleo do seu carro a cada 5 mil quilômetros e é importante trocar o filtro também. Vem pra cá que o seu carro vai ser muito bem cuidado. Na imagem eletrônica você encontra vários tipos de controle de todas as marcas e modelos, inclusive, gente, pra televisão de LED e também pra televisão LCD. Mas não é só isso, né, Elaine? Tem fone de ouvido também. Também. Agora o fone são sem fio, só colocar o cartão e sair caminhando. Ou seja, mais conforto pra quem tá em casa. Isso aí. Qual é o nome da loja? Imagem eletrônica. E a casa e varanda leva pra você esse estofado com 2,92 metros de puro conforto, retrátil e reclinável por apenas 10 vezes de R$ 298. Mas não para por aí, não. Eu quero que você venha conferir esse maravilhoso rack. Presta atenção aqui, ó. Gaveta com corrediça telescópica e olha só o charme aqui, ó. Com acendimento LED por apenas 10 vezes de R$ 198. Gente, olha só que charme. Não é um verdadeiro mimo isso aqui? E onde você vai encontrar? Aqui na Belly Baby, claro, na galeria de lojas e serviços do Big. Gente, quero convidar vocês pro seguinte, pra vocês virem pra cá e conhecer a coleção nova que a Belly Baby está recebendo. Você está observando as imagens aí, ó. São todos eles produtos novos que você vai encontrar nessa loja. Tudo pro seu bebê ficar mais confortável, pra ele ficar mais bonito e pra você ter mais praticidade no dia a dia. Como esse Kitbeiros, por exemplo. Então faz o seguinte, pega o maridão, pega a esposa e vem pra cá que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Colchões Ortobon com promoção incrível. Olha aqui, ó. Derrubada de preços Ortobon. Mostra aqui, ó. Você vai levar pra casa esse conjunto box casal. Molas ensacadas com pilotop densidade 33 por apenas 10x de R$ 139,90. Quer dormir bem? Então vem pra cá. E o serviço aqui no chaveiro Big é profissional. Afiação de alicate de cutícula. E tem também, aqui ó, o pessoal está confeccionando chave. O serviço, como eu falei, é profissional e eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido. Chaveiro Big. Valdecir, Relotecnica sempre saindo na frente quando o assunto são joias e relógios. Olha só, tem vários modelos aqui, né? É verdade. Nós trabalhamos com marca da Tecnos Oriente, Citizen, Cássio, etc. Bastante marca, bem diferenciada. Perfeito. Agora, tem também pulseiras da Mormai. Isso, tem uma linha exclusiva da Mormai, de pulseiras da Mormai, que só aqui na Relotecnica o pessoal consegue, né? Perfeito. E vale salientar também que essas pulseiras são pulseiras originais da Mormai, é isso? Isso, pulseiras originais, com preço especial, né? Tem que trabalhar com toda a linha de pulseiras originais aqui. É isso aí. Então faz o seguinte, vem pra Relotecnica. Olha, se o seu computador está lento ou não liga, está na hora de você trazer aqui pra perfil informático. Porque aqui você vai encontrar serviços de manutenção de equipamentos de informática e serviços como formatação, redes, remoção de vírus e muito mais. E você vai encontrar também vendas de computadores, notebooks, impressoras, periféricos em geral. É só você fazer o seguinte, você ligar no 30272050 e fazer o seu orçamento aqui com a perfil informática. Galerinha de lojas e serviços...